Aleluia Aleluia Pra adorar e clamarmos a Ti Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor És Tu, meu Senhor Digno és do meu louvor Só Tu és, todos dirão Que és Tu Sim, és Tu Santo Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é 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 Santo, amém Mais uma vez Digo, és meu amor Só Tu és, todos dirão Que és Tu, sim, sim és Tu Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti Tu virás até nós Por Tua graça e favor Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti Tu virás até nós Por Tua graça e favor Que és Tu, meu Senhor Que Tu és do meu louvor Só Tu és, só Tu és Todos dirão Que és Tu Que és Tu, meu Senhor Sim, sim és Tu Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti Tu virás até nós Por Tua graça e favor Aleluia 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 Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo somente o Seu nome é Ao erguermos as mãos E chamamos a Ti Tu virás até nós Por Tua graça e favor Ao erguermos as mãos E chamamos a Ti Tu virás até nós Por Tua graça e favor Vem, Senhor Vem, Senhor Aleluia 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 Aleluia